Fala galera, aqui quem fala é o Toshowgames e hoje eu vou gravar um vídeo de Minecraft Pocket Edition e eu vou mostrar o que que é o Minecraft, quem nunca jogou Minecraft e quem não conhece vai ver agora, o nome do mundo pode ser mundo novo, não sou ruim para escrever tá, mundo, espaço novo, já ia fazendo ali espaço novo, mundo novo Vamos criar, ou você nasce em um bioma, esse é o bioma da Jungle Eu jogava no PC, era trimassa jogar, eu fazia uns canavial bem grandão Nossa, tá bugado aqui o mapa Nossa, o mapa nem carregou aqui Nossa, eu tô preso ali O mapa me deixa preso Ó, você pode nascer no bioma da Jungle Aqui ó, esse daqui ficou bonito Aqui, esse daqui Essa Jungle ficou bonita Com uma prainha, ó, tudo bom, bonitinho Ó, mas o Minecraft tem vários blocos, ó Ó, por exemplo, um bloco de Slime É difícil construir pra mim, ó Você pula de uma altura e fica quicando Agora você pode nadar, ó E tem mobs também Ops Ó, tô fazendo besteira, ó Tem jaguatiricas, ó Tem Zumbi, só que eles pegam fogo de dia Tem esqueletes que também pegam fogo, ó E eles pulam pra água Zumbi, pula pra água Nossa Que burro que o zumbi é Tem vacas cogumelos Que encontram no bioma de cogumelo Ó Essas vaquinhas aqui Também tem coelhos Tem uns coelhos Tem muita coisa Também tem barco, trilho E dá até pra se cobrir Nesse Minecraft Só que eu não vou mostrar, ó Tem várias portas, ó Olha aqui, ó Tem várias portas, ó Uma Uma Duas Três Ops Três Quatro Cinco Seis Sete Ó Tem várias portas Todas Dão pra abrir Menos de ferro Só dá pra abrir Com coisa de redstone Eu já ouvi falar Esses temas de redstone Que tem aqui, ó Coloca de pressão Tocha de redstone Lâmpada Também tem até redstone, ó Redstone dá pra fazer Trilha de redstone, ó Pra conectar as coisas Só que não sou muito De mexer com redstone, ó Olha aqui Olha aqui A porta Abrindo Aqui, ó De ferro Agora É só conectar redstone Com a Pré E Plates E funciona Ou só Colocar uma tocha De redstone Ou pode pegar um botão E apertar Ó Tem vários biomas Ó Vou mostrar agora Os biomas Ó Esse bioma É mais escuro E tem cogumelos gigantes Só que esse Não é dos cogumelos Tem a vaca Cogumelo Ó Tem as planícies Nossa Nasci num lugar bom Tem a selva Tem a selva Só de madeira branca Aqui é madeira de eucalipto Ó Tem ovelhas Porcos E pode ter Ravina Uma caverna Ali Outra caverna Outra caverna Porcos Tem grama Tem muita coisa Nesse jogo E olha Ele tá carregando Tudo Tá Mas não vai dar pra mostrar Tudo Não é o bioma Dos cogumelos Mas não vai dar pra mostrar Tudo que tem no jogo Que é muita coisa Se vocês quiserem saber Vocês Baixem o jogo aí É muito bom Deixe seu like no vídeo Se inscreva E o vídeo vai acabando por aqui E tchau Fui E tchau 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 E tchau